Bom, então eu vou explicar para vocês, vejam só, Deus, o que ele quer? Deus, o que? Escolha essa palavra, moldar, o que é isso? O que isso significa? Moldar, sim, é fazer, como se fosse fazer, moldar, você esculpir, é isso mesmo, você, então Deus quer moldar você, Deus quer, sinal de querer, quer, com suas próprias mãos, fazendo molde em você, Deus quer moldar você, esse é o tema, o tema é simplificado, como se fosse o vaso, o que a gente pode comparar? Pense em um vaso de segredo, por exemplo, tem a terra, aí o que você tem é que te achar nada, 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 você fica triste, às vezes, assim, você tinha muito de vazio, você vai para casa, né, você tem lá um vaso na sua casa, você compra uma casa bonita, linda, maravilhosa, aí eu ganho a roupa com flores, decora do jeito, você, nossa, você está tão vazio, precisa de um vaso para enfeitar esse lugar, não é verdade? Vocês têm em casa um vaso, quem tem um vaso na sua casa, esse vaso de escultura, quem tem? Qualquer um, pode ser um de vidro, é assim, você coloca a flor, né, ele fica dessa forma, você tem na sua casa? Ó, juntos, né, a você tem um vaso muito bonito, não é verdade? É muito bom ter um vaso em casa, ele decora, essas tem cores tão diferentes, não é verdade? Então, é igual a vida, você chega em casa, você não tem nada, está com o lugar vazio, aí você pode fazer, eu vou comprar também um vaso para enfeitar e para decorar a sua casa. Bom, vocês conhecem, é, né, o barro, barro, está lá o barro, precisa estar duro, o que precisa? Precisa regar, precisa colocar, para ele ficar mais manejado, e dali, daquele barro manejado, é possível fazer um vaso, comparado com o quê? Por exemplo, nós, nós temos a nossa vida, se a sua vida está vazia, ela é triste, certo? Não tem nada, não é verdade? Mas, você, se a gente colocar as mãos de Deus, ele vai mudar o nosso coração, é como se você está mudando a nossa vida, e às vezes dói, às vezes essa mudança, ela requer algumas dificuldades, mas você tem a sua vida como se fosse um vaso novo, é uma vida diferente. É quando você está pronto, o vaso lá está pronto, cuida, depois o que vai acontecer? Depois o que você faz com esse vaso, depois de morrer lá, já está pronto? Ah, não, não é assim, ele precisa de calor, ele precisa aquecer o sol ou um forno especial para isso, para que ele fique duro, para que ele fique firme. Aí, o artista pode ir lá, fazer uma pintura, isso é comparado com o que eu vou conversar com vocês hoje, eu vou mostrar um pouquinho no filme, para que vocês possam ver. para que vocês possam entender, de um homem que sabe, não é mais fácil fazer uma cerâmica, você acha, nossa, que coisas tímidas, experiência boas, vocês vão amar, vocês querem? Porque ele já aparece isso. Então, é um homem fazendo com delicade, com perfeição com o vaso, às vezes o vaso derruba, desenha massa, você precisa treinar, cajetando, vai ajeitando, e aí eu faço de uma forma e você acostuma e você acaba aprendendo vamos voltar lá então para Jeremias Jeremias, esse é o sinal, por que esse sinal J.R.? porque ele era um profeta ele era um profeta o que era um profeta? era um homem que falava através de Deus, certo? esse sinal, às vezes tem esse profeta ou esse sinal de profeta também pode utilizar um dois sinais bom, Jeremias é um livro difícil e ele é um profeta que sofreu muito ele tinha uma grande responsabilidade de denunciar o pecado do bom Israel as pessoas queriam destruir ele queriam desprezar a vida de Jeremias mas o que aconteceu? há muito tempo atrás de sofrer era muito difícil a vida desse profeta agora eu vou resumir um pouquinho veja só, se vai ficar bom, mas não tem problema o sinal, então, o Senhor Deus me diz dois primeiro se vocês olham pra lá, ok? depois eu explico tá? os estudos olham pra lá o que que tá escrito ali? desça até a casa onde fazem potes pensa a palavra potes conhece? é, mais ou menos é, tá certo tá? são coisas variadas pode também aparece como se fosse em algum lugar assim ok? potes, por exemplo sinal então o que isso quer dizer? né? paderina, na verdade como se fosse um local demais um local especial dentro das coisas farmácia sinal de farmácia é isso né? um lugar onde você pode conseguir diversos remédios então esse lugar é onde onde fazem potes de barro um lugar especial pra isso e ali tá escrito né? a casa do orel que é uma pessoa que é profissional nisso então onde fazem potes e lá darei a minha mensagem e lá eu darei a minha mensagem três, por favor então eu fui e encontrei o leio o leio isso ele tava fazendo a pessoa que era responsável por fazer ele tava trabalhando com o barro ali modelando tudo sobre a roda você conhece a palavra? roda sobre a roda de madeira agora eu pergunto pra vocês antigamente tinha? como é que fazia? não tinha imprecidade como é que fazia a roda? tinha assim? você era monetizado? você mexia? como é que aquela roda fazia? ela era uma mão né? não era uma mulher ah, só muito tempo atrás era muito trabalhou era respeitoso e um dia eu vi era muito pobre ele não tinha necessidade nesse lugar ele era a própria mão que o leio fazia então ele arrumava mexer a roda arrumava mexer a roda mandava o povo mexer a roda com o braço e o leio que me olhava e eu fiquei pensando ele vendia ele devia de vender vasos pensei gínguas como ele já tava deve estar acostumado não era possível porque aquilo era muito difícil hoje é falso que a eletricidade coloca ali na tomada da roda vai sozinho você só vai ter o trabalho de modelar hoje a eletricidade é muito fácil não é verdade? bom pode ficar? quando o bote que o leio estava fazendo não ficava bom ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria pode ficar aí o senhor me disse será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que esse olheiro faz com o barro vocês estão nas minhas mãos assim como o barro está nas mãos do oelho eu sou o senhor que me está falando ficou claro? então ali também o povo de Israel as pessoas que vivem naquela época eles eram muito pecadores faziam muitas coisas erradas na voluntéria coisas impuras então o senhor viu todo aquele pecado todo aquele povo que estava um pouco escolhido fazendo tantas coisas e Deus falou assim Jeremias Jeremias não quer vai lá na casa e olha lá mas o que é 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 então encontrou um olheiro era um homem que trabalhava com barro com a roda que estava modelando o vaso e fazendo com todos cuidados e derrado aí o barro ficava todo desforço começava de novo ter mais colocava roda e Jeremias ficou conservando ele o trabalho Deus falou assim então Jeremias vou comparar isso com o que com a família de Israel ele salvava às vezes ele fica desforço às vezes ele é duro assim como as pessoas também porque elas não chegam de peculado estão fazendo coisas pecaminosas e eu quero que as minhas próprias mãos que você fale que eu quero mudar a vida deles eu quero mudar esse pecado tirar isso e dar uma vida nova para eles assim como o olheiro transforma assim eu quero fazer no coração deles eu quero pegar esse coração deles e mudar e tirar tudo para que possa dar uma nova vida para cada um deles assim como o barro como o olheiro faz porque tem um coração e quando mexe no coração você tem o pecado você se arrepende certo exatamente como se fosse um barro que foi instruído e daí ele começa a fazer um barro novo então Jeremias entendeu a mensagem foi proclamar para o povo Israel que chave não aguento mais vamos falar e transformar o vídeo que pecado que isso vamos lá vamos acabar com o vídeo de Jeremias que chave o senhor está falando eu estou falando eu aguento mais é verdade isso parece que o vídeo é assim nós também nós também somos assim temos o pecado que é como um barro estragado às vezes tem marcha dor às vezes entra água algumas coisas que uma feira e nossa vida com o pecado é dessa forma pode ligar por exemplo olha aí que isso vou mostrar para vocês pode ligar olhem só tá vendo muitos diferentes tamanhos porque nós não somos iguais vocês gostam? vocês gostam de ser diferente? cada um você gosta de vaso de meio? todo mundo gosta igual? tem o mesmo? não nós somos diferentes assim como nessa descrição pode ficar olha ali que lindo não é? muito um trabalho muito bonito primeiro nós temos um vaso né já com uma cor ele vai mudando aí fica vermelho aí você coloca lá no forno especial para cerâmica aí ele muda aí você repita aí você decora e fica lindo olha que coisa mais linda não é verdade? antes era assim né era rústico aí o odor agora está mais bonito olha só isso é muito chique né você acha que é caro ou barato? eu acho que é caro esse aí é caro aquele assim você diz olha ali vermelho marrom vermelho sim que você vai dar vai pra caro vocês gostam né? mas que cor? que cor você poderia pintar? fazer um adorno? que cor você gosta? cada um escolhe uma cor diferente porque nós somos diferentes pode ficar então ali o que que aconteceu? o vaso está quebrado está rachado o que que isso quer dizer? vocês lembram? não mais um vaso quebrado mais um quebrado o outro cachado mas como é que vai ser mais quando quebra o vaso? ali naquele vaso aí quebrou rachou trincou ai você vai coar mas fica bonito quando você coa não fica com defeito não fica remendado não fica certo parece que o pecado faz isso também você tem a sua vida e daí fica aquele remento no seu coração agora veja só olha nossa veja quantos diferentes não é verdade? olha só vou perguntar pra vocês se eu perguntasse pra vocês homem, mulher todos são iguais tem o mesmo tipo de moço mesmo jeito nós parecemos somos iguais idênticos uns aos outros aos outros não, porque Deus fez um de um jeito e o outro e as vezes você fala ai eu tenho pecado minha vida está complicada e Deus fala vim, acredite em mim eu tenho uma vida nova ai mas o meu pecado nessa minha vida ai o mito eu brigo eu faço tantas coisas erradas indo no meu coração parece um vaso trincado e não tem que aguentar imagina esse meu vaso todo em casa de escola que lindo meu vaso desculpa não é você não precisa ver o que e você fica disfarçando os próprios são confessados a gente não consegue ver é verdade mas se tem defeito as pessoas não conseguem envergar olha ali veja ali por exemplo Deus ele quer ser moleiro ele quer transformar o arro naquilo que ele deseja agora só um pouquinho vamos falando de outra coisa deixa eu perguntar se alguma pessoa não conhece Jesus que vive no mundo então vocês já já são sábados com o Jesus vocês já conhecem já viviam no mundo bebiam e dançavam tudo mais mudaram a vida e até vocês viviam em pecado só pensando em você em você em seu próprio ego vocês dizem não eu quero aceitar Jesus eu quero mudar a minha vida e a pessoa vai lá e mudou assim vai lá um coração não aquele coração todo trincado e Deus foi lá e restaurou trincendo colocou água como se fosse um barro que duro e refez fez o coração e como é que você se sentiu eu senti que antigamente nossa foi um trago pra mim porque eu mentio roubar fazer copoca tudo você me lembra disso antes da sua vida no mundo na sua ex-vida como é que é você ficava angustiado não é verdade não Deus eu me refei aos meus pecados eu não quero mais viver no mundo eu quero que você transforme a minha vida de acordo com a sua vontade e daí Deus teve a aparição no mundo como se fosse um barro de flores e daí Deus fez novamente aquilo sem trincado sem quebrar sem nada mas isso demora quanto tempo? é rápido pra fazer o vaso? ah, pronto ah, eu faço é assim? claro que não é demora é um processo demorado e Deus quer com as suas próprias mãos você precisa falar Deus eu estou arrependido eu quero que o Senhor continue na vida você confessa e Deus pega com o seu coração e ele vai passando o processo de transformação na sua vida com perdão até conseguir um vaso novo no seu coração com aquele barro duro mas é um jeito seu é um jeito meu cada vez eu tenho uma pessoa como dá a sua vida e Deus faz um vaso diferente diferente pra cada um de acordo com a personalidade de cada um às vezes tem esse vaso que está pronto ah, outro dia vou colocar um canoa e demora esse processo depois ele faz todo o adoro escolhe a cor que mais gosta pois é você quer? e eu falo ah, eu quero sim Deus só um pouquinho vou fazer uma flor azul ah, também eu vou colocar algumas palavras aqui a palavra de Deus nos ensina isso que nos dá paz o Espírito Santo nos dá alegria e um sexto a dor que não está em gostamento depois ele coloca a água e vai enchendo 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 até a boca o que que é a água? é a vida a vida nova é o Espírito Santo que Deus dá na sua vida certo? e enche o seu vaso com o Espírito Santo dele mas ele vai enchendo ele não vê assim e toma tudo é? e daí você pensa nossa Deus que bom que beleza e aí você vai mas acabou o vaso acabou o vaso como assim? está vazio? não tem nada? mas como é bom fazer? deixa eu perguntar a sua casa você para a água da sua casa a luz vai que saco vai então você realmente não paga mas é a mesma coisa você para mas o Espírito Santo ele é de graça ele é gratuito e toda vez que acaba ele nos enche de novo e você vai bebendo aquela pedindo Deus eu quero mais eu quero mais do Espírito eu quero mais do fruto do Espírito eu quero amor eu quero alegria eu quero paz eu quero isso para sempre eu quero uma vida nova senhora está claro para vocês? entenderam? então é assim esse comparativo com o vaso mas às vezes veja só está lá o vaso ele tem um trincado trincou vai colocar a água e a água vai diminuir o que ele tem você vai pensar nossa mas o que aconteceu? não, a água está furado o meu vaso é uma quebrada como é que eu vou utilizar? você coloca normalmente a água vai perdendo 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 por quê? porque o pecado resiste com o vaso do seu coração se você pedir para Deus Deus me ajuda Senhor por favor sabe o que ele vai dar? mas assim ele te deu na verdade aquele vaso só que o que você fez? o teu pecado você quer disfarçado assim não, Deus nem isso aconteceu e o pecado ele escondido de um direito de fazer isso? não é não, só uma venda de um lojo dele ela ficou adorante olha lá eu olhei que coragem ela na casa dela Deus olha assim ai, ai que piada aberta ai, não é só não, não sei você não ajudou ai, mas Deus olha só ai, meu coração mas tudo bem não, acho que eu estou mas peraí é a minha vida? Deus fala não você, você você tem que mudar a sua vida primeiro você ai, Deus mas se eu é uma lada no outro coração verifica lá ai, você vai dar uma lada no outro coração ai, nossa mas está brincando é Deus pois é está brincando e ai está defendo está errado o pecado fez isso um gozo tão bonito e o que aconteceu? essa quebra e você tem que pedir para Deus que ele resolveu Deus olha assim olha, você quer fazer sozinho? você quer conseguir na sua vida? não, não deixa que eu dou um jeito eu sei eu tenho as unhas aqui Deus está cá com você poxa, mas o que é você, Senhor? não, não sei querer fazer sozinho mas você vai lá só aqui de novo não, não eu sei que ele desconta Deus então, Senhor eu quero deixar o meu eu de lado e dar a minha vida para o Senhor por favor molda novamente Deus vai lá e quebra que dor e tira o pecado e vai limpando Deus não vai limpar sua vida é verdade e ele vai limpando o seu coração e você precisa aguentar aí o coração ele começa a tirar a senhora pofoca que horror que quanto pecado limpa, limpa, limpa isso dói isso é um processo dolorido e Deus quebra para fazer com o vaso um novo coração o coração não tiver nenhum tudo que a grande aí então você recebe a risa você pode encher com a água do Espírito Santo e aí você vai ser sempre cheio tá bem? e Deus ele quer isso de vocês é muito simples hoje é só um resumo é muito simples vocês entenderam? uma coisa muito resumida cada um de dentro nós temos um vaso no nosso coração é verdade nós temos defeitos nós temos pecados e assim ai eu nunca fiz né não conheço como faz o vaso mas espera se os filhos falam assim ah eu aceito Jesus eu aceito eu aceito Jesus eu quero mudar a vida ele vem pra frente aí pega e Deus faz um novo coração quem já teve uma vida nova? alguns já aceitavam Jesus ok mas quem que falta ainda? quem que é esse recebeu esse convite? vocês entenderam? não? ninguém? ok? tudo certo? tá bom ok ou as vezes você tem um vaso na sua vida e tem um tricado tem um quebrado tem um defeito quantas vezes nossa vida essas dificuldades isso nos angustia nós precisamos modificar nós precisamos dar com o nosso coração pra que Deus possa destruir e fazer novamente mas alguém quer isso? alguém quer quer restaurar a sua vida quer que Deus molde num vaso novo o que você quer? fala que você pode vir aqui se você tem vontade de restaurar o teu vaso quem quer? quem quer essa oportunidade? então agora é muito simples não só isso mas Deus quer ser um olheiro Deus quer pegar a sua vida e transformá-lo em um vaso novo quer te dar alegria quer te dar contentamento se você tiver dúvida você tem dúvida sobre isso? ficou claro? ficou bom? mais um ok? posso falar com vocês? vamos ficar em pé? fica em pé por favor vamos orar Senhor Jesus nós te pedimos Deus que o Senhor venha a sua vida de cada um deles e agora os estudos entenderam que a vida precisa ser mandada pelo Senhor eles entenderam que eles querem que o Senhor com as suas próprias mãos que o Senhor realmente faça de novo esse barro que o Senhor dê uma vida nova faça um vaso novo para a vida deles que seja um vaso bonito que seja um vaso de ouro que o teu Espírito possa encher o vaso do coração com o nome do Espírito Santo que o Senhor dê alegria que o Senhor abençoe a vida de cada um deles por favor Deus que o Senhor abençoe que se nós pedimos nós te agradecemos pela mudança na vida deles por favor Deus também cada um deles que no seu estudo na sua aprendizagem para o barbatismo que eles fiquem felizes com essa vida nova com o Senhor Deus nós pedimos que cada um que está aqui realmente continue pensando com o Senhor que eles possam acreditar no Senhor e acreditar que o Senhor dê uma vida nova alguns surdos realmente às vezes tem a culpa dentro e isso é muito difícil às vezes na vida aquela angústia aquelas dificuldades que ele sente mas eu também quero pedir que o Senhor venha a mudar que o Senhor entre que o Senhor com as suas próprias mãos possa realmente mudar o coração por isso nós te pedimos Senhor que eu não quero que o pecado venha afetar a minha vida mas que eu possa realmente servir o Senhor nós possamos respeitar o trabalho que o Senhor faz em nosso coração por isso o Senhor é livre o Senhor é livre para pegar o coração o Senhor é livre para mudar conforme a sua vontade para dar uma vida nova às vezes pode ser um momento de sofrimento quando o Senhor quebra esse vaso para fazer uma vaga de uma outra mas Deus que o rio esteja fora se o Senhor ainda tem encher o nosso coração que o Senhor dê uma vida nova uma vida diferente de tudo que eles viveram com glória e que eles possam pensar realmente Deus que eles aceitam que o Senhor quer encher a vida deles e que o Senhor venha pedir que o Senhor venha estar enchendo que o Espírito Santo todas as vezes os vasos do coração venham com alegria com aprendizagem sobre a Tua palavra com estudo sobre as coisas que o Senhor fala no nosso coração com respeito ao Senhor que eles possam seguir a Jesus de todo o coração que o Senhor possa ser o melhor amigo que o Senhor possa ensinar a vida deles e eles possam aprender diretamente com o Senhor e que essa vida meu Deus seja uma vida nova que seja um vaso novo que seja um nascimento novo Pai mas realmente já tivermos o primeiro nascimento no pecado todo mundo já esteve no mundo mas agora com a salvação que o Teu Espírito Santo venha dar o batismo Senhor para cada um mês em seu coração porque se não teve o nascimento ainda que quando eles morreram eles vão estar com o Senhor e o Senhor vão estar abençoando nesse segundo nascimento que é preciso acontecer e eles possam sentir que o Senhor como um manteiro está dando um novo vaso no coração isso é para o Senhor que nós realmente precisamos pensar que esse corpo natural de Adão e Eva eles vêm do mundo nós nascemos nisso desde o pecado original e isso aconteceu nós perdemos o contato com o Senhor e nós não conseguimos mais e toda a questão da Eva do Adão foi com a tentação da carne eles nasceram foi o primeiro nascimento que eles tiveram e acabaram mas o Senhor nasceu entre nós o próprio Deus para falar das suas bondades para falar do Senhor para falar de todas as coisas do Rio e agora o Senhor está aqui dando esse novo nascimento novo nascimento do Espírito Santo de uma vida nova aleluia Jesus glória a Deus e o teu Espírito Santo que quando eles morrerem eles vão para o sangue porque eles já nasceram pelo teu sangue e agora Senhor esse primeiro nascimento que encontra a morte natural isso leva para longe de ti porque esse segundo nascimento leve para perto de ti e agora nós também nós oramos nós pedimos para cada um que o Senhor e a carinha se está acomodada se está angustiada está desanimado não que cada um venha pensar que cada surfe tem um olhar essa figura que diz assim Deus falta meu vaso está vazio eu estou só barro eu estou acomodada mas como é que eu posso mudar e o Senhor possa dar Senhor esse vaso que eles possam aprender eles possam saber que o Senhor é maneiro que é das suas mãos que vem esse vaso novo que todos os surdos possam ver que eu possa ter coragem de evangelizar de falar da tua palavra que as pessoas vêm aceitar a Jesus e o Senhor vem fazer um vaso diferente para cada pessoa que a tua salvação vem rápido Jesus que as pessoas não percam o tempo que elas possam entender aqui em Curitiba os surdos às vezes são viciados em fracas e outras drogas e com tanta fofoca e suicídio e separação Jesus quanta coisa e fica aqui na igreja muitos queridos fica aqui na igreja acomodados só quero aprender só quero visitar só quero ver o culto Deus por favor que o Senhor propõe crente que o Senhor despede o coração desses crentes que o Senhor possa encher o vaso e enche o Senhor com um vaso novo que assim como Romanos fala que nós possamos estar com a tua amadora Deus que o Senhor venha nos mandar a gente possa obedecer e em todos os lugares nós possamos divulgar a tua palavra possamos evangelizar as pessoas e que a oração Deus que é o importante ela não é brincadeira ela não vai com uma obra tudo sério de acompanhão com o Senhor significa prazer orar significa ter poder e que esses quatro Deus eles possam experimentar em todos nós se está sentado está ali acomodado que venha rápido porque o Senhor quando o Senhor contar o Senhor vai perguntar o que aconteceu quando o mundo acabar o que vai acontecer nós vamos lá e o Senhor vai perguntar qual é aquele teu amigo sordo ele vai olhar no inferno e vai encontrar o homem igual perdeu porque ele não perdeu a vida eterna porque você não falou o que você fez você evangelizou você não avisou você precisa você precisa falar do Espírito Santo você precisa falar que Deus quer dar um valor ao seu nome no coração da vida de cada pessoa vai ser um momento muito difícil Deus que não seja que não seja algo obrigatório mas que seja algo leve que as pessoas possam sentir o seu aluno despertado para aquelas pessoas que não conhecem mesmo da escola nem do trabalho que as pessoas possam se preocupar e não ficar incomodadas se diz Deus desperta nós possamos olhar e pedir que o Senhor esteja nos abençoando aqui na PIB não é só aqui na PIB nós precisamos ser salvos em todos os lugares até chegar ao céu então Deus perdoe os nossos pecados nos ajude a largar esses pecados Senhor por favor nos molda como barro não somos apenas barro que os nossos são barro que o Senhor venha a pegar moldar transformar colocar na roda trabalhar Senhor modificar que o Senhor seja um leito que o Senhor nos dê o Espírito Santo que nós possamos ficar acordados por favor desperta Senhor que o Senhor está perto o Senhor vai voltar o Senhor está voltando e como será nós não sabemos então por favor nós te pedimos Deus Pai nosso Pai o Senhor é um Deus tão bom eu tenho certeza que Jesus está preocupado com os perdidos do mundo Senhor Jesus tenha pressa meu Deus por favor que essas pessoas vão que elas possam evangelizar os amigos que elas possam falar para as pessoas se tiver alguma palavra de acusação que o Senhor tenha paciência que o Senhor tenha amor em troca que nós possamos amar as pessoas e falar disso para todo mundo aqui em meu Pílio que o Senhor esteja nos abençoando a sua vida deles nos abençoa Deus por favor nos chegamos e pedimos isso para o Senhor que o Espírito Santo nos ajude me ajude enquanto o pastor o Senhor Salomão mas adjudicava a um deles não é o meu poder mas aquele poder que o Senhor esteja nos abençoando lá em Alcárez lá em Alcárez Senhor Campo Largo Senhor Jesus tem tantos outros que não sabe a coletiva por favor por favor que os sonhos aqui na PIM os ouvintes também lá em Pascoal para ela a gente vê tantos os ouvintes lá os ouvintes a Dona Jesus e a Ana também e nós olhamos nossa e os sonhos está diminuindo Deus sempre pequeno grupo nos perguntamos por que Senhor por que está diminuindo entre os surdos e tem essa dificuldade porque são bons não é o meu não são surdos são muito inteligentes eles têm capacidade assim como qualquer outra pessoa e nós possamos aumentar o Senhor e só a oração é capaz disso é só a oração que nós possamos falar com o Senhor ele se entende Pai por favor que as vezes que é difícil que as vezes serão uma palavra rebuscada mas meu Deus que a Tua Palavra vem o coração de cada um deles assim como porque o Senhor é o Pai que a oração significa o que? é uma conversa uma conversa com o Pai nós possamos andar juntos Senhor por isso que nós te pedimos as vezes vai viajar as vezes vai para a praia as vezes vai passear tudo bem mas nós possamos estar juntos com o Senhor em qualquer lugar que nunca ficamos ficamos distantes se o Senhor vem olhar para o nosso coração nós possamos chamar assim Pai vem comigo Deus vem comigo esteja comigo mas as pessoas as vezes esquecem disso mas as pessoas não se temem uma comunhão com o Senhor e falam assim Deus por favor olha aí nossa por favor ajuda não é uma conversa não é só um momento de pedir mas é um momento de comunhão porque Deus nos ama Deus nos ama em qualquer lugar Deus nos ama em todos os lugares que a gente pode Deus está junto com nós nós possamos viajar mas está conosco as vezes as pessoas esquecem e a vida que a primeira vida sozinha fala na internet no facebook bate um papo nos portfólio em conversão mas esquecem de conversar com Deus e daí Deus não é assim filho olha para mim ah não Deus ah estou desculpa ah não então vamos fazer outra coisa esquece de conversar essa parte de Deus a mesma coisa o Senhor quer ficar perto das pessoas sabe Deus tenha paciência Senhor isso é muita paciência muito obrigado e as vezes eu fico divadando e é verdade que Deus bom que nós temos que olha para os mundos que olha para os ouvintes que olha para os impérios olha para nós Senhor por favor eu sei que essa pregação eu estou clamando ao Senhor porque essa oração é para Ti eu peço para o Senhor Pai eu vou conversar com Deus isso que essa minha fé significa oração e nós precisamos Jesus precisamos disso nós precisamos de união nós precisamos de unidade que Jesus já morreu na cruz por nós já fez a prova do amor maior já sofreu em nosso lugar Jesus já se fez carne por nós Jesus ele já tem todas as experiências de sofrimento porque não ele veio ele veio para cá ele veio com coragem ele veio mostrar o amor ele morreu ele entregou ele falou sobre o pecado ele falou sobre o reino Deus como isso foi precioso Jesus era um homem de filho e ele já salvou já perdoou obrigada Senhor porque eu cada um deles olha cada um deles nós somos prontos nós somos nossos incorretos nosso coração ainda está doido as pessoas esquecem de Deus eu quase choro eu fico muito emocionado porque dói meu coração porque Jesus ele não tem culpa de nada Jesus já veio Jesus já falou Jesus já esteve entre nós mas as pessoas não querem assim de novo olha Senhor olha para ele dedicar um deles olha realmente isso olha esse sofrimento porque as vezes o surto está lá na prisão está lá viciado em drogas está lá fazendo assalto uma armada ou se mata Senhor não que nós não possamos ficar acomodados nos dá coragem nos dá força nos ajude a estar diante do Senhor de joelho Senhor clamando a Ti conversando com o Senhor orando por toda a nossa força nós possamos orar que o Senhor possa nos tocar nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor que o Senhor nos dê tão contentamento nós possamos te obedecer nós possamos seguir possamos caminhar nada de se afastar nos ajude a ficar juntos de Ti Pai que o Senhor esteja caminhando e seja sentir o Senhor estar se afastando que a gente possa estar junto com você porque o Senhor sabe o Senhor não é assim como o carro eu não quero dirigir eu não quero colocar Jesus em segundo lugar no lugar do passageiro não eu quero que Jesus destrói comigo que Ele seja o autorista e eu possa estar aonde o Senhor é a vontade dEle é a vontade dEle que o Senhor faça comigo o que o Senhor quiser que eu siga que eu possa encontrar que eu possa viver em milagres algumas pessoas realmente dirigem muito rápido assim me calma vem que eu estou comigo não eu espero só um pouquinho e nem o que acontece as pessoas esquecem e as vezes as pessoas param com isso Deus por favor quantos furos morrendo quantos ouventes morrendo perdendo a vida e não é um Deus são muitos muitos Deus Deus por favor agora nós não possamos estar acordados nós queremos nós queremos orar nós queremos conversar com Jesus nós queremos vem namorar por favor tenham vontade fiquem em pé venham aqui orem não fiquem parados com o coração acomodado vocês tem problemas tem problema todo mundo tem problemas que esses problemas não veem ou não nos dificultar de olhar olhar para Jesus de colocar o nosso olho no reino de colocar o nosso olho no céu isso me emociona demais todos nós teremos frente a frente com Jesus nós teremos esse encontro com Jesus por favor Deus nós te pedimos Senhor nós vamos orar orar e orar cada um com as suas mãos e é verdade Deus antes eu tinha dificuldade de orar eu não me saia com Jesus eu desprezava Jesus ontem gente ontem mas a gente não tem vontade de orar mas Deus como é isso porque o Senhor vem passando o coração de cada um até hoje o Senhor conhece só de olhar o Senhor o Senhor sabe o coração de cada um o Senhor sabe o Senhor sabe exatamente o que vai o Senhor nunca nos despreza nunca despreza o surdo nem o ouvinte nem os intérpretes não pai perdão eu também Senhor às vezes eu esqueço do Senhor me perdoa porque às vezes eu esqueço de conversar estou ocupada tem viagem tem estudo tem preocupação aí quando eu vejo Deus olha mas Deus não ai só um pouquinho eu estou dando a fazer e eu aí eu fico preocupada com tantas coisas no mundo Senhor me perdoa Deus me perdoa quero colocar nas suas mãos preocupações eu quero que o Senhor conheça um bom meu coração eu sei que o Senhor está preocupado de cada um menos Deus é Deus me perdoa eu perdoa porque eu tenho essa dificuldade a minha carne é complicada mas eu quero descansar eu quero estar com o Senhor eu sei que o Senhor me chegou vem Senhor eu quero sentir isso eu quero estar junto que Jesus fala venha venha vocês são preocupados morrendo com as coisas da vida indo para lá indo para cá fazendo o acontecimento e o Senhor está falando vem aí eu sinto o teu chamado e eu aproximo do Senhor e o Senhor olha e eu fico ali como se fosse Pedro querendo andar sobre a água e Jesus fala assim venha 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 pra mim eu vou tirar todas as dificuldades não fique preocupada não estou com você assim como Moisés até as fêmeas não vai ver eu estou com você venha e não olhe aquele mar de perturbação e lembre que Jesus está com ele que o Senhor tem razão que Jesus está conosco em todos os lugares e assim eu posso passar pelo mar de dificuldade assim eu posso passar pela dificuldade junto com Jesus sem preocupação sem perguntar só Jesus onde Jesus vai eu sei que eu posso ir atrás dele e assim nós possamos estar juntos conversando e estar sempre junto com o Senhor e as vezes as pessoas sei lá se Jesus dança eu danço junto Jesus vem sim aleluia isso é muito importante as vezes os pessoas precisam atender precisam acordar pra isso não fazem tanta fofa que eu toque sobre a vida dos outros compensando sobre a vida dos outros mas por que ela foca desprete e volte com o Senhor pode para o alheio com as suas próprias mãos que nós possamos segurar nas mãos de Deus e nunca deixar a mão de Deus que nós possamos estar junto com o Senhor o tempo todo que nós possamos aprender a preparar e aprender a ensinamento profundo com o Senhor que eu tenho certeza que o Senhor vai aderir tem certeza que o Senhor vai encher esse vaso do Espírito Santo que Ele vai transbordar eu tenho certeza que o Senhor vai dar isso pra cá com aleluia glória a Deus aleluia amém Jesus obrigado nós te pedimos Senhor desculpa nos perdoe Pai me perdoe Senhor eu quero te agradecer Deus te agradecer porque o Senhor tem a dançar na minha vida as vezes eu estou sozinha é difícil problema casamento as vezes tem problema em outro lugar e eu estou sozinha as vezes eu tenho vontade de desistir as vezes eu tenho essa vontade mas o Senhor fala não fica aí eu vou te ajudar eu estou contigo e eu falo ok Deus segura na sua mão e assim eu continuo Jesus mas é verdade Deus eu preciso nós precisamos Senhor por favor Deus abençoe a vida Deus obrigada por cada aqui nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que nós pedimos Pai do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Desculpa estar desse jeito eu realmente fiquei emocionada mas perdão novamente eu fiquei bem emocionada agora você sabe que muitos estão se perdendo isso é verdade você dia após dia recebe notícia ver que aquele morreu aquele outro morreu nós temos sorte de estarmos vivos sorte Jesus nos salvou amém glória a Deus Jesus pagou o preço para você ele pernou os seus pecados você custou caro para ele por favor não se mereça Jesus pode fazer sozinho ele até pode mas ele quer a sua ajuda ele quer você no plano dele não é só aqui na PIG não é aqui só em Curitiba em qualquer lugar em qualquer cidade no Rio na Bahia tem pastores pastores surdos tem o pastor Carlos Eduardo são os pastores surdos olhem pela vida deles também agradecendo a Deus por terem pastor por existir pastores também que se preocupem com os surdos pastores que estudaram para chegar aos estados hoje é surdo gente é surdo glória a Deus por isso amém por favor olhem por isso isso não é brincadeira é sério que Deus continue tirando a sua mão sem parar amém volta a sua casa pensa sobre isso conversa com Jesus não fala na igreja com o outro não fala com Jesus fala com Jesus tenta vai e olha você vai sentir Deus dentro de você amém muito obrigada pela oportunidade